Sabe de violência e muita coisa por nós. Portanto, a minha formação hoje é professora, porque eu falo com todos os piores alunos de comportamento que eu me lembro, a maioria virou professora. O que me marca é a ironia da vida. Agora me fugiu o nome da professora. Mas era a professora que dava história e geografia. Porque eu era aquela aluna que falava, o que eu preciso saber do relevo lá de não sei aonde? O que eu preciso saber da pré-história? O que isso muda? E eu vivia brigando com ela. Ela era uma das que mais me mandava para a diretoria por dispersão. E veja a ironia da vida, hoje sou professora de história. E sou militante partidatária. E eu fiz uma... Eu fui convocada para a economia solidária. Isso é muito legal. Uma campanha de uma deputada aqui do Rio Grande do Sul, estadual. A equipe que eu estava, de campanha política, tinha um companheiro, o Rudimar Romancini, que é da economia solidária. E ele era da minha equipe. Então, nós trabalhando juntos e tal. E eu estava desempregada, a época, fazendo picos com os sindicatos parceiros e tal. Só que ali, acabou a campanha, a gente acabava que não frequentava os mesmos espaços. Novembro, início de novembro, salvo engano, eu recebo uma ligação dele. E eu penso, ué, do nada, né? E ele liga e fala, Brica, bem, a rede feminista, a rede de economia solidária feminista, né? Está entrando com um projeto junto ao fundo Casa Cidades para a reestruturação da INX, da confecção. E está precisando de uma agente de desenvolvimento. E eu queria saber se eu topo a vir fazer uma entrevista com o pessoal na Guaí. E foi assim que eu fui convocada a estar na economia solidária. Tem um momento que me emociona muito, quando eu era agente de desenvolvimento, né? Pelo projeto da rede, que por dez anos fez todo o enxoval hospitalar do Grupo GHC. Incluindo o hospital que eu nasci, o Fêmino, e o Hospital Cristo Redentor e outros hospitais. Ah, a gente conseguiu fazer com que as meninas apenadas do regime semiaberto daqui de Porto Alegre conseguissem participar do curso. A gente ficava responsável, eu e o Rude, de buscar elas no semiaberto, levar para a sede da RIM e depois devolver para o semiaberto. Então, tem que ter uma relação de confiança. Era o empreendimento liberdade das mulheres apenadas, regime fechado, do Madre Pelletier, que costuravam para a RIM e tinham assento no conselho gestor da rede. Já vê aí essa outra ótica, né? Da relação de trabalho. Então, as apenadas geravam renda, conseguiam fazer a redução penal delas, ter uma qualidade de vida também e fazer parte de um coletivo externo. E dentro da última etapa desse projeto, era um desfile de moda sustentável. Nós pensamos, se nós vamos fazer um desfile, por que não fazer na Feira Santa Maria, que é a maior feira da economia solidária que nós temos, e por que não fazer um desfile da RESP nacional, como esse último projeto? E isso foi muito bonito, porque a gente via todos os empreendimentos e as redes de confecção do Brasil, que compõem a RESP, trabalhando para a construção de looks, para pensar looks, trazendo isso para cá, para o Rio Grande do Sul, para a Feira de Santa Maria, para tirar foto, para, sabe, para todo um catálogo, como se nós fôssemos, assim, a grande marca, né? Então, essa ótica de construção do novo mundo possível, de mudar a ótica capitalista social, que a economia solidária traz, sendo uma alternativa que já existe, só não tem os meios, e a fundação necessária para ser guia veio dessa convocação despretensiosa que me fizeram e que eu despretensiosamente aceitei.